Bom pessoal, ela é uma abelha extremamente agressiva nas horas mais quentes do dia. A abelha possui coloração marrom escura, asas mais longas do que a própria extensão do corpo. Nesse eucalipto aqui que eu estou direcionando para ele, tem uma abelha borá. Eu encontrei essa abelha borá nesse eucalipto, que eucalipto não produz, não tem muito oco, não sei como que elas arranjaram aí. Então vamos dar início. A abelha borá tem como nome científico Tretagona clavipes. Ela é da família dos meliponídeos, é uma abelha extremamente agressiva nas horas mais quentes do dia. Bom pessoal, ela é uma abelha que vem do tupi, é borá, que significa o quiar de temel. Agora como nome popular, ela é muito conhecida como jataizão, como vorá e como cola-cola. E é uma abelha também muito conhecida pelos índios da reserva do Xingu, onde é muito encontrado. Bom pessoal, diz a lenda que borá é uma substância amarga e amarela encontrada no ninho dessa abelha. Possivelmente é pela grande quantidade de samora e saburar, que é o pólen, armazenado por essa própria abelha, nos ninhos dela. É uma abelha extremamente agressiva nas horas mais quentes do dia, só que a sua vantagem é que ela não possui ferrão. Ela só é agressiva como a marmelada, que é a abelha que eu citei anteriormente. Gosta muito de enrolar no cabelo, inclusive tem uma enrolando aqui agora, porque um ninho dela está bem aqui em frente. É uma abelha que se defende também mordiscando a pele das vítimas, dos seus predadores, invasores. E também realiza muita deposição de própolis sobre a pele das pessoas. É interessante pessoal, que essa abelha, ela sempre nidifica, pelo menos a maioria dos enxames que eu já encontrei, é sempre em árvores verdes. Ela gosta de nidificar, ou seja, construir seu ninho em árvores vivas. Inclusive essa que está aí nessa árvore de eucalipto, que essa espécie de eucalipto deve ter aproximadamente uns 12 a 14 anos. Tem essa abelha borá aí, e não deve ter muito oco e espaço para ela construir seu ninho, mas ela conseguiu. E eu já tirei uns três enxames de abelha borá, e todas elas foram em árvores verdes. Nas regiões do rio Xingu e do rio Suyamissu, se encontra bastante ninhos dessa abelha. Principalmente nas espécies de piqui, de piquizeiros, que tem como nome científico cariocás brasileenses. Vamos saber então, certinho, quais são os locais que mais tem ocorrência dessa abelha borá? Bom pessoal, os locais que mais tem ocorrência das abelhas borás, eu até anotei aqui, para que eu não esqueça, é no Amazonas, no Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Pará, no Paraná, no Rio de Janeiro, São Paulo e no Acre. São os locais que a gente observa que tem foco dessa abelha borá, então demonstra que são várias regiões do Brasil. Ela é uma abelha que não é muito difícil de ser encontrada, mas um detalhe que possibilita muito de encontrar borá é quando você entra numa mata ou entra num cerrado, é observar as árvores vivas, porque dificilmente você vai encontrar essa abelha em uma árvore que está caída no chão, que está podre. Então vamos saber sobre o ninho da abelha borá, a parte interna. Bom pessoal, na entrada da colmeia da abelha borá, não existe nem tubo de cera, nem pito, como ocorre nas outras abelhas melíponas. É uma entrada pequena, que possui camadas de própolis não muito espessas, endurecidas. Então elas constroem camadas de própolis endurecidas na entrada. Os potes de mel e de pólen são do tamanho regular, que mede em torno de 3 centímetros de altura. Já as células de cria dessa abelha são construídas, olha o tanto que é interessante, são construídas em forma de helicoidal, ou seja, em forma de caracol. Então se elas começam, vamos supor, nesta colmeia aqui da abelha borá, a entrada delas, como vocês agora estão vendo na imagem, é essa. Possivelmente o ninho está perto, as células de cria. Então elas se constroem em forma de helicoidal subindo. Bom pessoal, então as células de cria são construídas de forma helicoidal, em forma de caracol, que são revestidas por uma camada não muito espessa de cera, como ocorre nas abelhas de ataí. Elas tampam com a camada de cera as células de cria, como proteção mesmo. Ela é uma espécie de abelha que possui células reais. E o tamanho do enxame, pessoal, o tamanho do enxame da abelha borá, na maioria das vezes que você encontra ou encontrar, vai ser de médio a grande porte. Mas dos enxames que eu já encontrei, inclusive essa aqui, deve ser um padrão de grande porte. Porque é uma abelha que se reproduz muito, é uma abelha que tem excelente rainha, ela constrói muitas células de cria e rapidamente ela já lacra todo o local, todo o oco que ela encontra. Então vamos saber sobre o mel da abelha borá? Bom pessoal, o mel da abelha borá, ele é um mel que apesar de ele ser um pouco azedo, ele é extremamente apreciado. Então, diferentemente de outras abelhas meliponas ou de outras abelhas sem ferrão, que possuem mel de excelente sabor, muito doce, o mel da abelha borá é um pouco azedo. E ela é uma boa produtora de mel, na maioria dos enxames que você encontra, os que eu já encontrei tinham bastante estoque de mel, mas tem essa diferenciação, né? Que é um pouco azedo. Então vamos para a consideração final. Bom pessoal, então é isso. Elas estão extremamente agressivas e olha que eu estou meio longe do local onde está o enxame das abelhas borás. Elas estão aqui em cima do meu cabelo, aqui enrolando, mas é tranquilo. O interessante que é sobre essa abelha borá, que ela é uma abelha extremamente defensiva. Ela defende muito bem o seu local. Pensando muito bem, esta abelha é uma abelha que merece ser muito ainda estudada, porque se ela nidifica apenas em árvores vivas, árvores que tem oco, então se cada vez mais com desmatamento, está acabando essa opção, né? De ter árvores com oco, árvores vivas na natureza. E ela é uma abelha que não foi igual a abelha jatai, a abelha mosquitinha, lambiolhos, que foi forçada a construir ninhos em cidades, em tubulações de eletricidade, em cabaças. Porque ela é uma abelha ainda que constrói só ninhos em árvores vivas, pelo que eu li e pelo que eu vejo na prática. Então os meliponicultores aí, os pesquisadores, é bom dar muito foco nessa abelha para a gente conseguir fazê-la adaptar nas colmeias padrões que são construídas para abelhas sem ferrão. Na internet eu achei poucos meliponicultores que têm criação dessa abelha. Eu já tentei criar essa abelha, só que ela fica pouco tempo na caixinha, logo ela já abandona. Ela não fica muito tempo, eu não sei se é por causa dessa característica da árvore viva. É uma abelha que eu não encontrei na literatura sobre captura dela por ferromônio, por isca. Capaz que deve ter poucos meliponicultores que conseguem capturar essa abelha. Mas é uma abelha que merece ser muito estudada para criar meliponários. Porque se ela é muito defensiva, provavelmente ela é uma abelha boa de se criar meliponários para a defesa das próprias abelhas que não têm muita defesa. Igual no caso a jatai, que é sua praticamente irmã gêmea. Porque a jatai é diferente da abelha borá pelo tamanho. Porque a abelha borá é maior do que a abelha jatai. Mas se você for olhar as características, são a mesma coisa. Por isso que a borá tem como nome popular também de jataizão. Porque ela lembra muito a abelha jatai. Só que de longe, de longe assim, pisando de longe, ela é muito parecida com a abelha marmelada. Só que de perto você vê que ela apresenta as mesmas características da abelha jatai. Então é isso pessoal. Se encontrar essa abelha, dê muito valor. É uma abelha extremamente polinizadora. Não tem relatos de abelha, que ela é uma abelha invasora. Ela só é um pouquinho agressiva, como enrola muito no cabelo da gente. Mas isso é normal. Então muito obrigado por visualizarem esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Dá aquele joinha para ajudar na divulgação. Favorite o vídeo para que reveja mais tarde. E principalmente se inscreva no canal para que não perca os próximos vídeos. Então muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E até a próxima.